Bom dia, queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a praticam. O Evangelho que hoje meditamos nos convida a refletir e verificar mais uma vez a nossa vivência prática da Palavra de Deus que todo dia ouvimos. O que o alimento é para o corpo, a Palavra é para o nosso ser, alma e corpo. Quem não vive a Palavra se torna tísico e raquítico. Vice-versa, a Palavra infunde em nós o sangue de Deus. Nos torna consanguíneos de Deus. Nos torna mãe e irmãos de Jesus. Grande é esse mistério que só a vivência prática explica. A Palavra é o nosso canal direto com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Desde os tempos antigos, existe a consciência clara no coração dos fiéis que tudo tem origem da Palavra. O céu e a terra foram criados por uma Palavra. Seja a luz, seja o firmamento, seja o mar, seja a terra firme, sejam os animais. No Novo Testamento, esta consciência é ainda mais clara. O Verbo, Deus, Verbo Eterno, o Filho, Palavra Eterna, se fez carne no seio de Maria. A Palavra de Deus não é uma palavra à toa. Não é um simples som, mas cria o que significa. A Palavra é capaz de criar o universo fora de nós e dentro de nós. Diz o nosso Papa Francisco O Evangelho é palavra de vida. Não oprime as pessoas. Ao contrário, liberta quantos são escravos de tantos maus espíritos deste mundo, o espírito da vaidade, o apego ao dinheiro, o orgulho, a sensualidade. O Evangelho muda o coração, muda a vida, transforma as inclinações ao mal em propósitos de bem. O Evangelho é capaz de mudar as pessoas. Portanto, é tarefa dos cristãos difundir por toda a parte a força redentora, tornando-se missionários e arautos da Palavra de Deus. Continua o nosso Papa Francisco. Lembre-se sempre que o Evangelho tem a força de mudar a vida. Não se esqueçam disso. Essa é a boa nova que nos transforma somente quando nós nos deixamos transformar por ela. Eis porque sempre peço que vocês tenham um contato cotidiano com o Evangelho, que o leiam todos os dias, um trecho, uma passagem, que o meditem e também o levem com vocês para onde forem, no seu bolso, na mochila. Isso serve para se alimentar todos os dias com esta fonte inesgotável de salvação. Não se esqueçam, leiam um trecho do Evangelho todos os dias. É a força que nos muda, que nos transforma. Muda a vida, muda o coração. Irmãos, o nosso método do diário espiritual todos os dias é uma aplicação do que o Papa está falando. Depois, Papa Francisco, assim continua. Invoquemos a materna intercessão da Virgem Maria, aquela que acolheu a palavra e a gerou para o mundo, para todos os homens. Que ela nos ensine a sermos ouvintes, assíduos e anunciadores do Evangelho de Jesus. Depois, Papa Francisco, em uma forma muito simples e simpática, em outra ocasião, assim continua. Como cristãos, somos convidados a seguir os passos de Jesus e a enfrentar o combate espiritual contra o maligno, com a força da palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus que é sempre atual e eficaz. Alguém disse, o que aconteceria se tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso celular? Se a levássemos sempre conosco, ou pelo menos o pequeno Evangelho de bolso, o que aconteceria? Se voltássemos atrás quando o esquecemos, você se esquece do celular? Se não o tenho, volto atrás para o procurar. Se a abríssemos várias vezes por dia, se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia, como lemos as mensagens do celular, o que aconteceria? Obviamente, a comparação é paradoxal, mas faz refletir. Com efeito, se tivéssemos sempre a palavra de Deus no coração, nenhuma tentação poderia afastar-nos de Deus e nenhum obstáculo conseguiria fazer-nos desviar do caminho do bem. Saberíamos vencer as insinuações cotidianas do mal que está em nós e fora de nós. Seríamos capazes de levar uma vida ressuscitada segundo o Espírito, acolhendo e amando os nossos irmãos, especialmente os mais fracos e necessitados, e também os nossos inimigos. Irmãos, que seja um Evangelho de bolso ou um aplicativo da Bíblia Sagrada, ou outra coisa, o importante é ter essa amizade com a palavra. O nosso propósito de hoje pode ser o de ler um trecho bíblico, toda vez que temos um tempo livre na nossa jornada. Lê-lo com uma caneta na mão. Sublinhando bem, por exemplo, tudo o que se refere a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, pode ser com caneta vermelha. E tudo o que se refere a nós, homens, pode ser com caneta azul. E depois, anotar no cabeçalho da página que você está lendo a frase que mais te atingiu, que mais te tocou. Lembramos também que uma alta forma de oração e meditação é repetir continuamente uma breve frase bíblica evangélica centenas, milhares de vezes durante o dia, uma frase como pode ser Esta outra mais curta foi O que Jesus ensinou a Santa Faustina Kowalska Eu confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor O dia inteiro Ou pode ser uma outra Senhor, aumenta a minha fé É isso aqui a escrava do Senhor É isso aqui a escrava do Senhor Cada um pode procurar e encontrar a sua frase no Evangelho e repeti-la quantas mais vezes consegue qualquer coisa ele esteja fazendo durante o dia Vamos, portanto, agora ler novamente o Evangelho que Deus nos doa para viver bem o nosso dia Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se Mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão Então anunciaram a Jesus Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática Vamos parar um pouco e escrever as frases ou os conceitos da meditação que mais nos tocaram Amém 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 Amém. 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 Vamos escolher agora o propósito que nos ajude a aprumar o nosso dia à luz da Palavra. Como propósito podemos escolher o que foi proposto na meditação ou simplesmente continuar o propósito de ontem. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver, sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver, eu parei pra escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração, eu parei pra escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Amém.